Olha aqui mamãe Filha, olha aqui ó Não tava esperando Não 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 Achei que estranho A gente tava escondendo o rosto A gente tava escondendo o rosto A gente tava escondendo esses dois aqui A gente tava escondendo A casa dele agora é um hotel Vão Hã tric Revelation Vão Ficicata Ficou 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 E aí E aí E aí E aí E aí Cancha e chameleo